Já que eu estou no SBT, porque Danilo Gentili disse que eu nunca mais ia pisar no SBT. Isso foi o que Danilo Gentili disse. Nunca mais ia pisar no SBT, como se ele fosse o Silvio Santo. Eu digo, como é que não pisou? Daí, a Helena me chamou, eu estou aqui no SBT. Só que ele chegou hoje aqui e disse, Tiru, vamos fazer uma luta justa? Vamos para o ringue? Vamos colocar tudo que está aí fora nos batidores, dentro do ringue? E aí ele me fez uma proposta. E Danilo Gentili, só basta tu querer topar, irmão. Se tu quiser topar, eu vou para o ringue contigo. E aí? Topa? Nada mais, nada menos, ele me convidou para a luta. O maior campeão de todos. Vem aqui para ser seu treinador. Vai tomar um pau na boca, Danilo Gentili. E aí? Tu é grande, mas não é dois não, Doninho. Hein? Quanto maior, só a queda. Bem, as canelas. Toma. Nos eggs. Hã? Vem. Meu treinador já está aqui, Danilo Gentili. Quero te ver no ringue, meu irmão. E aqui eu conheço há muito tempo. Quando eu conheci ele, já bateu com ele. Tirulipa, já bateu com ele quando eu conheci. Era do outro lado. Não. Era do outro lado. Eu já falei primeiro, na frente. Ah, era desse lado? Era, porque eu achei que era pelo outro lado. Não, era sempre na frente. Mas tudo bem. Na época, hoje, mas não. E ó, eu estou aqui. Eu sou diferente. Aqui eu não sou que nem o índice, não. Aqui eu não sou que o índice foi. Hoje eu não sou apanhando, nem assinando. Aqui negocinho de índice, não. Aqui, olha. Dá até sair sangue. Eu dou até sair sangue. Só dá assim, né? O quê? Agora, cuidado. Essa cabeça começou, tem que esquivar. Tchau. Obrigado.